Música Controle de férias de funcionários Essa planilha contribui para o empreendedor ter um controle maior sobre as férias de seus colaboradores, ajudando a calcular o quanto pagar para cada funcionário, além de calcular o abono pecuniário e descontos de INSS de acordo com alguns fatores, remuneração base, INSS, quantidades de dias e férias, possibilitando a projeção financeira e a programação interna das férias. Clique no botão iniciar para acessar a planilha. Nessa primeira tela é o cadastro dos colaboradores, então aqui nós colocamos o nome do colaborador, a área, o cargo dele, a data de admissão, o salário base, qual é o período do aquisitivo dele e a data da retirada das férias, quando houver. Aqui nós temos o limite de gozo das férias dele e temos o status também das férias. Isso aqui são cálculos automaticamente feitos. Depois nós temos o cálculo das férias, nós colocamos o nome do colaborador aqui, de acordo com o cadastro que foi feito, e aí nós colocamos a quantidade de dias de férias, o salário base ele já traz de acordo com a quantidade de dias de férias, aí temos que colocar o valor médio de hora extra, remuneração variável, outras deduções, os dias vendidos, quando houver, e adiantamento de décimo terceiro nas férias, caso houver também. E aí feito isso, nós temos os cálculos prontos das referentes a férias do funcionário. E aqui nós temos a projeção. A projeção é o quê? Temos todos os meses do ano aqui, e aqui nós vamos colocar quando a gente quer que o colaborador saia de férias. Por exemplo, o Paulo Vítor pode sair em fevereiro e em agosto, por exemplo. E aí aqui a gente faz a projeção anual das férias de todos os funcionários. E aí depois nós temos aqui o relatório. No relatório nós temos o estado geral de férias, férias vencidas, retirar e vencer, as quantidades de funcionários, e a projeção financeira das férias programadas. Então, de acordo com o que a gente colocou lá, na projeção aparece aqui pra gente a quantidade, a projeção financeira. E aqui a quantidade, né? Que é a quantidade de colaboradores programados para retirar férias. Clique na seta azul para botar o menu inicial, clique em instruções para visualizar as instruções detalhadas. Basta lá, gente. E aí Dor 1 E aí E aí E aí